Olá, gurias e gurizes, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um bate-papo, porque assim, o canal está crescendo muito e eu devo isso a vocês. Eu deixo aqui o meu muito obrigada, de coração mesmo, pela companhia de vocês, que estão sempre aqui comigo. Então, vocês são os merecedores de tudo. E aí, muita gente nova está entrando no canal e, enfim, por algum motivo não assistiram aos vídeos mais antigos, onde eu falo sobre pele. E aí, não entendem muito bem como que aconteceu essa mudança na minha pele. Hoje, eu sei que a minha pele está um pouquinho melhor, ela está bem melhor do que era três anos e pouquinho atrás. Só que ela não é uma pele perfeita, longe disso, claro que não. Tem os poros ali, tem uma espinha ou outra aqui, aquilo tudo, né? Um brilho excessivo, às vezes. Só que sim, hoje eu consegui, graças a Deus, uma mudança em relação à pele que eu tinha há alguns anos atrás. Então, essas pessoas novas que estão entrando, como não assistiram aos vídeos, elas não entendem muito bem como que essa mudança aconteceu. Mas não tem problema, porque esse vídeo aqui é para tentar ajudar, para tentar tirar as dúvidas que eu recebo todos os dias. E como o fluxo de gente hoje, né, hoje em dia é muito grande, eu não consigo responder a todas as pessoas. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. As perguntas que eu recebo hoje em dia, não é a maioria, mas muitas perguntas, vêm assim, ó. O que que tu fez na tua pele que mudou? Não tem algo que eu fiz na pele que mudou. O que que eu quero dizer com isso? Um produto apenas, uma máscara, um sabonete, um tônico facial. A mudança da pele, ela é resultado de rotina e resultado ainda mais de tempo, tempo de tratamento. Eu levei três anos, um pouco mais, que vocês me conhecem aqui do canal, só que a minha luta vem há tempos antes, há tempos antes do canal. Mas vamos contar somente tempo de canal. Então, eu venho de uma luta de três anos, por isso que hoje não teria como eu falar. Um sabonete clareou a pele, um clareador fez a mágica toda de sair quase todas as manchinhas, que eu ainda tenho algumas manchinhas aqui que são de hormônios. E agora no verão elas ficam mais evidentes, mas é normal. Então, assim, um creme de vitamina C que melhorou e rejuvenesceu a minha pele, não tem como falar um, porque não tem mesmo. Então, o que que eu fiz nesse tempo todo de canal, né? Para as pessoas que me acompanham agora de pouco tempo. Desde o início do canal, eu mostrei, mostrava, compartilhava tudo o que eu fazia na pele. Tudo isso deu um bom resultado a longo prazo, porque são mais de três anos. Sabonetes que eu usava, tônico facial, máscara facial, dica caseira, rotinas de pele que a cada um mês e meio, dois, eu troco de rotina de pele. Quando eu falo assim, rotina de pele, eu falo sabonete, tônico, creme noturno, creme diurno, produtinho para a área dos olhos, massagem facial, máscara facial. Eu sou muito regrada nos cuidados com a pele, né? Tenho aqui a proposta do canal, sempre foi, é ainda e vai continuar sendo, de postar as dicas, receitinhas, produtos que eu uso ou já usei. Para servir de dica, para quem procura para uma pele melhor. É essa a minha proposta, é essa a minha ideia para com o canal. Eu estou falando fazia, postava, porque eu me refiro ao início do canal, né? Para essas pessoas que estão chegando agora. Então, cada vez que eu postava um vídeo, com a minha rotina pela manhã, à noite, né? Todos os dias, era o que eu estava fazendo no momento. Quando eu postava um vídeo com uma dica caseira, uma máscara facial, uma máscara clareadora, é o que eu estava fazendo no momento. Então, cada fase da minha pele, eu postei aqui no canal. E aí, tudo isso junto, resultou em uma pele melhor. Claro que, aqui na câmera, parece que minha pele é totalmente sem mancha, lisa, não tem pores, não tem nada. Eu também já expliquei isso em alguns outros vídeos e eu sempre gosto de deixar claro isso aqui. Gente, a pele, ela não é tudo isso de bondade, não. Porque a câmera e a luz maquiam muita pele, né? Maquiam, assim que fala? Maquiam, maquiam. Enfim, elas apagam um pouco das imperfeições que a pele tem. Então, a gente não pode se basear de que a pele é 100% isso aqui. Eu tenho poros e marquinhas, linhas e tal e por aí vai. Mas o fato, gente, é que assim, ó. Seja o que for que tu deseja com a tua pele, menos oleosidade ou poros menos aparentes ou manchas de pele que não querem sair nunca, né? Parece linhas de expressão. Isso tudo tem jeito. Não que 100% tu vai tirar, mas tem jeito, tem tratamento e precisa ter um começo. Então, muitas pessoas perguntam assim pra mim, né? Ai, eu gostaria tanto de usar, sei lá, uma vitamina C, X, por exemplo, né? E aí eu não sei se vai dar certo pra minha pele, não sei se vai dar um bom resultado. Se for um produto que seja pra tua pele, no sentido produtos pra pele oleosa, então essa vitamina C é pra pele oleosa, tu acha que pode dar um bom resultado de rejuvenescimento? Então use, porque é o começo que tu tem. Isso vale pra sabonete, pra tônico, pra dica, pra máscara, pra qualquer rotina. Tu precisa traçar o que a tua pele precisa, né? Mais luminosidade, menos oleosidade ou hidratação, enfim. E aí tu precisa conhecer a pele que tu tem. Pra aí, então, ir atrás de algum tratamento que se encaixe naquelas tuas respostas ali. Isso é o início de cuidados, não que será a solução de todos os teus problemas. Quando eu comecei a cuidar da minha pele, há três anos atrás, há mais, né? Mas enfim, há três anos atrás, eu comecei. E não me deu um resultado no primeiro, segundo, terceiro mês, primeiro ano. Só que eu comecei. Comecei e fui mudando, né? Com o passar do tempo, fui mudando os meus produtos. E tudo isso tá aqui no canal. Mas eu vou dar um conselho, gente. E é um conselho de quem já sofreu muito com problemas de pele. Assim, ó. Tenha calma quando tu começar a cuidar da tua pele. Porque tu não vai ter o resultado que tu deseja na primeira semana, ou primeiro mês, ou segundo mês. Isso é gradual. A pele responde com o passar do tempo e cuidados constantes. Isso é muito importante. A limpeza da pele do dia, pela manhã e à noite, é de extrema importância. Um bom filtro solar, com uma proteção alta, é um meio caminho andado. Eu costumo falar assim. E aí depois, tu vai compondo a tua rotina. Coloca uma vitamina C pra dormir. Procure uma vitamina C de boa qualidade. Ela não vai resolver o teu problema. Mas ela pode te ajudar. E se tu precisa já de um produtinho pra área dos olhos, procure um creminho rejuvenescedor pra área dos olhos. Que também não vai resolver o teu problema. Mas é o começo, vai te ajudar. Tônico facial é algo que tu não pode deixar de usar. Porque ele regula o pH da tua pele. E ele vai deixar com que a tua pele absorva melhor os produtinhos que tu colocar. Então, tônico facial tem várias opções aí em farmácias pro teu tipo de pele. Procure uma distrigente ou um tônico facial que não agrida a pele, se tu tem pele sensível. Não são cuidados que nada disso resolve sozinho. Mas ajuda na caminhada dos cuidados com a pele. E aí, com o passar do tempo, tu vai trocando a tua rotina de cuidados com a pele. Não tem como eu usar o mesmo creminho que eu usava o ano passado. Porque agora, a minha idade não é a mesma do ano passado. Eu mudei a minha pele e mudou. As necessidades da minha pele mudaram também. Não tem como montar uma rotina de cuidados com a pele somente com um sabonete e um creminho pra dormir. Não é assim que funciona. A pele precisa de rotina. Lavar, esfoliar, tonificar. Creme pra manhã. Protetor solar. Boa alimentação. Isso também é muito importante. Creme pra noite, lavar a pele à noite, sabe? Aquela rotina toda de limpeza. Então, tudo isso junto ajuda. Como eu falei, a questão da alimentação. Isso é algo de extrema importância. Porque a gente é o que a gente coloca pra dentro. Então, se tu tem uma alimentação que não é nada balanceada. Sei lá, que tu bebe refrigerante direto. Que tu come em horas erradas. Ou porcarias, assim, sabe? Tipo fritura, salgadinho, bolachim e tal. A tua pele vai responder. Agora, se tu coloca, sei lá, duas bananas, por exemplo, todos os dias na sua alimentação. A tua pele já vai gostar. Se tu bebe muita água, ela vai gostar mais ainda. Se tu abolir o refrigerante da tua dieta, pra quem consome, né? A pele vai gostar mais ainda. Então, isso tudo, veja bem. Isso tudo, juntando com os cuidados da pele e juntando ao tempo de tratamento, a pele responde bem. O vídeo foi esse. Acho que não ficou muito extenso. Vou tentar cortar o máximo possível pra não ficar longo. Mas é um assunto muito delicado e precisava ser bem explicadinho. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.